E aí, pessoal? Vamos lá no garagem agora Vamos lá no Paulinho agora Não, tomei o cabreiro Não, aqui é... Aqui é muito tenso, velho Rodovia é melhor Prefiro trocar com você na rodovia Ou então você dá uma volta indo pra... Aqui eu tô meio tenso porque eu tô ouvindo o GPS Então a gente tá indo agora no garagem Pra Rodolfo gastar dinheiro lá Gastar muito dinheiro fazendo Stage 2 Não é isso? Fala pra galera aqui Pra Gabi te matar quando você chegar em casa Brincadeira, Gabi Brincadeira A gente vai ter agora esse privilégio de ir lá no garagem Vou mostrar pra vocês a estrutura do Paulinho E vamos passear de Interceptor Olha o peidinho O peidinho O peidinho Peraí, deixa eu vir aqui pra trás Pra galera ouvir o peidinho da sua moto Vai Vamos deixar esquentar um pouquinho Boa Pessoal, eu tô ouvindo a mulher do Google aqui Então às vezes eu posso parar de falar Porque eu tô ouvindo a voz dela aqui Na minha mente As orientações do GPS estão aqui no fone E aí a gente vai almoçar com o Ricardo Barros Ricardo B E o Julinho Aproveitar aí que amanhã a gente tá partindo E vamos almoçar O Ricardo vai tirar a hora do almoço Rapidinho E o Julinho também Essa moto aqui tá fazendo 25km por litro, viu galera No mínimo E o Julinho A tarde a gente vai lá para a Royal Vamos ficar lá na Royal Um pouquinho Não sei se a gente vai fazer alguma coisa antes de ir para a Royal Acho que eu quero rodar um pouquinho com essa moto Aqui em Campinas, eu vou ver com o Julio e com o Rick se a gente pode fazer alguma coisa O Rodolfo estava até vendo uma jaqueta Porque ele veio só de colete De... na realidade nem colete Ele veio com um colete e uma capa por baixo Deixa eu dar o feedback desse meu capacete aqui Eu estou usando um Jive X21 Já falei para vocês em outros vídeos Que eu fiz, inclusive com a mala acabada Mas o que me deixou bem impressionado É a leveza desse capacete Ele é bem leve Para um capacete escamonteável E muito confortável Ah, ventilado também Não faz muito calor Na rodovia ele ventila bem Na parte de cima Ele tem uma ventilação muito boa Ele tem uma... Uma entrada de ar bem aqui Aqui em cima Caramba, galera Aqui é meio bração, hein Pessoal de Campinas Vocês são muito bração, viu Uts A galera aqui é meio bração, viu Vai ficar loucura em Salvador Todo mundo querendo subir em cima do outro Aqui a peça é mais contida, né Será que a gente que não é bração E eles é que são certos Deve ser isso Aí a gente vai instalar também O suporte de GPS Do Rodolfo Ah, cara Essa moto aí é show É Pô, os caras numa loja lá em Salvador Fizeram cagada, ó Ele foi levar para instalar o guidão Os caras fizeram cagada Pô, bicho Chato isso, viu Fizeram um serviço porco Ele vai levar na RL Para resolver isso Assim que a gente voltar Eu vou levar a mala acabada E o Rodolfo vai levar A Bob E aí o pessoal da RL Vai resolver isso É cagada que uma Inclusive Uma loja pseudo Conceituada lá Pô, bicho Os caras fazendo um serviço porco Na Rally, velho Em qualquer moto, né Não é só porque é Rally, não Falei até bobagem Qualquer moto Cara, eu tô perdido aqui Não sei se eu uso essa faixa Se vai me dar BO Enfim Vamos nessa Ó, pessoal Aqui é meio devagar, viu Uma faixa exclusiva Mas tá bom Não pode entrar aqui Não pode virar Ah, é lá na frente Bora, fia Bora, dona Google Aqui a gente já conhece Ah, gente Eu tô lascado Essa moto aqui é demais Tô lascado mesmo Tô muito lascado Essa moto é muito legal Pra um meio urbano Muito gostosa Ela é pesada, tá Mas ela, putz Ela tem um comportamento De moto 250 Bem prática Pra 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 rodar No meio do trânsito mesmo Aqui tem Radar, viu Ó, tô falando aqui Com o Rodolfo Tem radar E Quero mandar um beijo Pro meu irmão Rodolfo Cara Esse cara Esse cara aí, ó Esse cara é irmão Irmão demais Veio aqui por mim Veio pra me proteger Se preocupou por mim Beijo pro Barbosinha também Que ficou preocupado Eu vi a hora de Barbosa Dizer assim Não, eu tô indo Porque Rodolfo teve Rodolfo teve um Teve um pequeno problema De questão de trabalho mesmo Que ele Não podia ir Talvez ele não viesse, né E ele ficou preocupado Não, cara Putz Essa moto vai Pode deixar na pista Tá Na rodovia E ele veio por mim Isso aqui é irmão, ó É meu irmão E Putz Eu tô tão feliz De estar com ele aqui, cara E eu tomei muito Muita água de Campinas Não foi? Bebi muita água de Campinas, né Eu bebi muita água de Campinas O Jostan faz tanto barulho Que ele não ouve E ele veio Então assim Passamos momentos agradabilíssimos Com os nossos amigos aqui Queria ter passado em São Paulo Pra dar um beijo Nos meus amigos de São Paulo Mas A grana tá apertada Tá curta E O tempo tá complicado também E eu tinha Eu acabei tendo que priorizar As reuniões aqui E que vocês vão saber em breve O resultado dessas reuniões aqui Na Royal de Campinas E um beijo Fernando Beijo Léo Beijo Felipe Beijo Ender Toda galera da Royal Campinas E ainda me deixaram com essa beleza aqui Uma coisa que eu tenho que elogiar da Royal São os retrovisores Todos os retrovisores são legais São bem Mesmo motos que vibram como a Himalaya Eu Eu gostei muito do retrovisor Da posição do retrovisor Da altura E como eu digo pra vocês Essa questão de vibrar Pra mim É muito relativa Muito relativa mesmo Porque eu não Eu tenho um hábito de motos que vibram muito Então Já tive né Então eu não tenho muito Isso Essa percepção de Ah Vibra demais Enfim Bota a mão direito Rapaz Apontando assim Ah gente Desculpa Desculpa aí Quem é mais sensível Viu Quem não gostar Olha o FUCA Vou esperar o Rodolfo Levanta pra frente hein Agora o painel dessa moto é bem básico Basicaço Parece uma Uma twister mesmo Aquela twister A CBX 250 Só tem Marcador de combustível Odômetro E Parcial né E o total Acabou O trip A Trip B Odômetro É bem basicão Alright Deveria ter colocado Um computadorzinho né Marcador de marcha Até minha Minha chiquinha O Harley Que é basicona Tem um marcador de marcha Diz a marcha que eu tô O RPM Tudo num Um painelzinho desse aí Pequenininho Olha o câmbio Tá meio chatinho aqui Entrou Olha o FUCA Olha o Guilherme Zanotti FUCA Cara a galera daqui é meio estranha dirigindo Não é que Eu acho que A gente que tá muito acelerado Sabe Eu acho que o pessoal daqui é mais tranquilo dirigindo Acho que essa é a minha percepção A gente tá muito acelerado E a galera dirige mais suave aqui Espera aí Olha o Paulinho Acho que tá logo ali Errei Errei E Campinas é uma cidade muito bonita Viu gente Eu moraria aqui fácil Tá bom Vou fazer o retorno Fazer o retorno Retorno Tá bom Vou virar a direita É aqui Alecrims Tá certo Eu sinto muito falta do grip Das minhas pernas nesse tanque Ele é muito estreitinho aqui no final Eu sinto muito falta de ter o grip Eu tenho que fechar muito a perna 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 Tchau, tchau. Tá, aqui eu não posso, eu posso virar? Posso. Acho que pode virar aqui, né? Tô perdido, cara. Não, não pode. Tô doidão, cara, não pode. Eu tô vendo a placa ali, não pode. Ele tá pedindo pra virar à direita aqui. Ali, acho que não vira à direita. Enfim, vamos seguir em frente. Tá errado isso aqui, pô. Bora. Nossa, dona Google. Não vira, fia. Você é muito burra. Tá mandando virar no lugar errado, cara. Putz. Ai, que robô burro. Bora. Bora lá pra cima. Ela tá mandando virar no lugar errado, que não pode virar. Tchau. Tchau! Tchau. Vamos lá. Ele está me indicando para ir para um lugar que não pode fazer curva, entendeu? E ele quer... acho que ele quer que eu vá para o outro lado, mas não pode fazer, ó. Está vendo, ó. Muito louco. Eu vou até lá embaixo, então, e vou ver se tem um retorno, que ele está pedindo para fazer o retorno para a esquerda. Ali tem um retorno. Deixa eu ir lá embaixo. Bora lá embaixo. Eu prefiro até lá embaixo e fazer o retorno, porque eu estava pedindo para fazer o retorno antes. Aí eu faço logo lá embaixo. Olha, ó. Tá, Fih, eu vou fazer o retorno. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.